Pessoal, bem-vindo à cidade de Tucuruí, a cidade da energia. Aqui, ó, tem que ir, 20 de março de 75, o tanto que baixou aqui o Lago da Represa de Belém. Olha aqui, olha que legal, moço, olha, que top, não é? Olha o tudo isso aqui, pessoal, olha aí. Pra quem chega lá na barragem, não vê isso aqui, viu? Viu Tocantins Tucuruí. Tucuruí Shopping. O fome tava grande, porque às 9 da manhã é mais de 9, né? Olha só o que eu tô achando aqui, ó. Quando é caputino assim, eu acho que é isso. Pessoal, acabamos de chegar aqui em Tucuruí, pessoal, olha aí. Olha isso aí, água de água. Olha o tamanho do lago aí Tucuruí, a altura que tá o lago aqui, e a altura que tá a cidade pra baixo, né? Então, vamos subir o drone aqui agora, pra mostrar pra vocês o lago aqui. É o lago aqui, é muito bonito esse lago, né? Olha aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, ó, tem que ir 20 de março de 75, a 3 de setembro de 82. Aí são os nomes, né? Nossa, demorou o quê? Demorou sete anos pra ser construído, olha aí. Sete anos, hein? Ó, de 70 e 75, é isso, né? De 75 a 82. dois sete anos para ser construído pessoal bem bem velho e aqui o monumento aí a pedra a pedra monumental né e aqui o lado pessoal eu só fiquei sentar falando para vocês aqui ó isso aqui tá muito baixo ó tá de ver a diferença ali ó se eu está contra o sol mas dá de ver a diferença de o tanto que baixou que o lado da represa isso aqui representa na verdade representa todo o brasil né o brasil todo desse jeito com os reservatórios da represa com tudo baixo por causa da da seca que tá né olha só a quantidade de watts aí ó 8.535 watts mil de watts olha lá a sirene que você falou aí aqui tem na região que tem mostra tem sirene no caso caso de tiver algum impacto alguma coisa na barragem que possa ter o risco de uma inundação aí tem a sirene para poder alertar a população agora no japão quando tem cinco tisumano aquelas sirene lá e aqui na frente tem outro sistema de escoamento de água também se caso subiu demais o nível a água passa aqui ó não tem essa estrutura grande agora quem não passar por debaixo do rio é literalmente passar por debaixo do rio aqui ó aí aqui pessoal aqui é onde passa os navios quando vai no perfil as embarcações espaço por aqui tem tipo um elevador aqui ó o rio lá em cima nós estamos em baixo geralmente estamos agora de baixo vamos passar de baixo do rio agora aqui ó ali no viado é isso mesmo quando tem algumas marcações espaço por aqui ó é que a altura disso é a estrutura isso aí ó é gigante aí tá até uma angonia de passar por aqui ó agora nós vamos entrar no túnel que passa por debaixo do rio né é isso aqui olha só isso aí não sei se eu ligar o tarot do rio aí pessoal lembrei agora de massachusetts nos estados unidos aí que a gente passa por debaixo do mar a gente passa o tempo que não passou ainda não passa o dia né tem essa ponte aqui para a esquerda vai entrar no repartimento de pacajá e anapu olha aí novo repartimento primeiro depois de pacajá e depois de anapu né não tem a quantidade de quilômetros né olha aí aqui tem turismo deve ser a praia né tem a ponte ali para trás olha aqui outra lanchonetezinha boa também e a partir dali já está de chão, não é asfaltada mas aí é porque está dizendo que esse turismo aí deve ser a praia né é a praia fã da estrada para a cajá é praia? é pra cá mas aí não é o rio? sim, mas também eles atravessam de balsa tem uma ponte ali tem? o pessoal aqui é a vila permanente que eles chamam onde moram só os funcionários da Eletrobras é igual as vila que tem da... condomínio da Vale então é aqui ó na entrada de Tucuruí tem uma bíblia é, é a bíblia é pessoal, acho que agora nós chegamos a uma cidade oficialmente oficialmente a cidade depois de dez quilômetros ali era a vila, que é o Porto Rico a gente não tinha entendido porque que lá na saída de Breu Branco tem uma placa de 22 quilômetros mas nós andamos um pouquinho, chegamos ali no lago já vimos as casas do lado do lago a gente pensou que a cidade é bem do lado do lago mesmo, ali embaixo é uma maçarela, mas as pessoas não usam, então passam bem ali ah, mas tem uma faixa uma faixa aqui também acho que a passarela não deu muito certo, eles pegaram e colocaram a faixa aí a faixa elevada é é o peixe de Jesus que está dizendo lá com o nome de Jesus aí o refúgio é o refúgio é o refúgio é o refúgio cheio de cheio de loja de comida ó um Tucuruí aqui ó é é é é o letreiro esse letreiro aí de frente é a faculdade é agora sim nós vamos conhecer Tucuruí junto com vocês pessoal o que que é isso aqui é? acho que é o nome acho que é o nome nesse prédio é é uma das acho que uma das cidades mais famosas do Brasil do do Pará e do Brasil por causa da barragem e aqui é igual ao Imperatriz tá vendo lá? é parecido com o Imperatriz aqui ó esse viaduto aqui ó é olha aí como é que é isso aí só essa aqui tem shopping? muita pergunta hein parece que não esse tem shopping os inscritos aí do canal aí aqui de Tucuruí tem um rapaz lá de a de tá em Canaã que nos reconheceu que ele é daqui da região aqui de Tucuruí Brio Branco então se tiver inscrito do canal aqui de Tucuruí comenta aí viu pessoal comenta aí pra vocês se tem alguém algum inscrito aqui de Tucuruí comenta aí deixa o like deixa o like compartilha o vídeo com mais Tucuruíenses olha aí eu amo Tucuruí olha aí que foi legal moça é uma praça é uma rotatória aqui tem um chiquinho também é hum como é que parece que tá tudo cheio aqui pra estar assinado vou tentar funcionar o sinal aqui tá 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 deixa eu ver é vamos até ali na beira do lago ali pessoal tem uma beira na frente tem um lago ó vamos ali mostrar pra vocês não existe aqui a avenida avenida então depois nós vamos lá no lago então vamos pra avenida das Mangueiras aí na Belém aí prefeitura de Tucuruí é aí? é é é pequena é a moca é outra avenida não? aqui é outra avenida é? é tinha que ter feito a rotatória é mas a moca a gente conhece mais é tem banco aqui também qual é a exposição? é a exposição a exposição posto de identificação é de Tucuruí polícia civil é é bastante comércio bem movimentado né a cidade é uma cidade mais movimentada do tipo assim a cidade interior tipo assim Marabá Tucuruí Tailândia Paralapébras essas cidades são bem movimentadas mesmo tomar um café da manhã acordamos quatro e meia da manhã e até agora não tomamos café já são oito e meia da manhã olha aí olha aí quatro horas de tempo já que nós acordamos estamos de jejum é vários barraquinhos aqui né olha aí aqui é tipo vem da selva aberta e o candidato tá aqui ó já ganhou já ganhou nós estamos com um problema do compressor do nosso carro o carro tá gelando normal mas tá o barulho o carro tá gelando normal só que tá fazendo barulho barulho forte mesmo quando ó precisar de vocês ouvir aí mas pode mostrar pertinho pra vocês o barulho que tá fazendo incomoda pra caramba quando tá com o carro parado incomoda demais quando o carro tá acima de 70 km por hora não dá de ouvir o barulho ele diminui bastante o barulho mas quando tá parado devagar assim então tem que consertar na verdade a gente trabalha com ar condicionado elétrica é a condição de carro mas nós estamos no nosso de casa mas nós estamos no nosso de casa estamos no nosso de casa vamos ter que aguentar até voltar pra casa não voltar pra Canaã mas vamos ter que consertar o carro vamos ver se a gente consegue consertar no meio da estrada aqui na viagem vamos ver se a gente consegue conseguir de boa já é o luz vai mostrar continuar mostrando aí a avenida não deu de ver não tem placa nem do posto mas a gente viu ali atrás tá 6h40 6h49 pra pessoa ficar prestando atenção no barulho do carro olha aqui é bem mal montada não é não a parte que nós não andamos na avenida olha o senhorzinho não procura a faixa pra atravessar tem uma faixa bem na mesa vai lá na frente mas não passa na faixa eu acho interessante pessoal é o brasileiro é complicado é complicadíssimo o brasileiro porque Shopping de Tucuruí olha tem um Shopping aí tem passando por aí vamos até ali no final da avenida e vamos voltar aqui pra mostrar pra vocês esse daqui tá certo aí passando na faixa direitinho mas o brasileiro é complicado viu pessoal pra 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 andar certinho é difícil viu esse daqui não vai desfilando ainda aham ainda vai com seu seu deboche é o Shopping ali atrás é Shopping de Tucuruí é essa única entrada tem não sei não sei tem uma entrada lá por trás será não mas tem o banco tudo pra despassar agora loja tem a reslumbre onde eu faço a manutenção do meu dente olha a igreja olha que linda paróquia São José São José São José carpinteiro isso e aqui é da adiação de Cametá Cametá é totalmente é aqui que nós nós nos perdemos foi aqui não foi? foi fomos pro outro lado pegamos lá a outra avenida foi aqui eu acho ali tem a rotatória deve voltar mas vamos até ali embaixo lá para dentro do shopping eu tenho que comer não sei se não é o shopping não sei se é shopping não sei se é shopping mesmo ou é só uma galerinha não tem o nome Cucuruí Shopping Cucuruí Shopping? eu não sabia que tinha um shopping que a gente procurou não não sabemos se é um shopping igual aqueles que a gente tem costume de ver aqui deixa eu ver aqui se mas lá tem estacionamentos que tem aí o senhorzinho não quer passar não não vamos até ali para ver se tem mais comércio vai ter mais comércio para cá não é não? para a direita que tem mais comércio é o hospital regional de Cucuruí é está no ginásio olha Cucuruí está bem só achei agora sim estou achando legal aqui agora porque ali para trás estava muito concentrado naquela avenida ali o comércio nem aqui não não é é é é aqui é uma escolinha irmã e boné aqui pessoal a bateria da cama descarregou nós paramos aqui para trocar aqui estamos seguindo aqui nessa avenida para mostrar melhor para vocês tem uns casinhos assim parecidos a casinha de Belém né mais uma igreja aqui ó igreja matriz menino Jesus legal aqui pessoal agora nós vamos lá na velha do rio nós estávamos meio perdidos ali atrás ali aqui o pessoal também mandou de capacete né interessante é só o transporte e nós queríamos chamar a atenção e nós estamos chamando né do carro o barulho do carro o barulho do carro olha a rola gente de Tucuruí a rola de Tucuruí bem legal mesmo não gostou? olha ele muito legal olha o cachorro da sabola um salsichinha salsichinha esse daí comeu muita salsicha mesmo olha aí tem um restaurante flutuante ó tem chique olha a praça do Tucunaré olha aí olha lá em Marabá é é porque olha aqui esse restaurante também que legal bonito olha aí o peixe esse peixe está em todo canto o trenzinho aí amor é representando Tucunaré né é a feira municipal de Tucuruí de frente para o rio pessoal quem não conhece Tucuruí a gente está conhecendo o tren nós também não conhecemos não olha aí vamos maritar aqui tomar o café da manhã olha aí não tem lugar nenhum olha aí você pode estacionar aqui tem uma L mas tem que ver de que né esse L olha aí Tucu te amo Tucu te amo Tucu te amo Tucu te amo rapaz será que não vai andar ali você que sabe é uma velha bem bonita não não mas aqui acho que é não estou preparando para almoço já vamos descer aqui para nós ver bem aqui na velha do rio aqui para mostrar a cor da água para o povo aí e vamos decidir se a gente vai manchar aqui ou no shopping porque a gente tem que conhecer o shopping também olha só que legal aqui pessoal olha aqui na orla olha essas luzes aí deve ser legal aqui a noite hein a noite ficou bonito hein o pessoal tem aqui essas barraquinha de comida aqui ó é pastel na pastelaria e o restaurante talvez vai ficar um pouco barulho no vento por causa do vento aqui pessoal viu olha aí mas vamos mostrar para vocês aqui ó como é que é isso aqui rapaz lá em Canaã tem muitos aqui né esses inox aí né inox mas aqui também tem bastante aí olha você pode sentar aqui ó olha que legal moço olha rapaz que top menino olha a altura disso aqui pessoal olha aí olha a altura aí aí o rio tá lá embaixo olha eu tô assim ai que vento bom agora o vento vai estourar o áudio aí pessoal olha essa água bem azul bem azulzinha né verde né verde né verde né mervei a água né ó olha pra quem chega lá na pra quem chega pessoal pra quem chega lá na barragem não veja aqui é bem larga olha só que legal e pai deve estar de tomar banho aí ó toma banho né é bom pra tomar banho aí vai que eu ta de ir naquela praia lá de tomar banho olha lá olha lá já vou colocar o zoom aí pra vocês ó tem uma praia lá no sul ó aqui é cheia de praia lá ó é rapaz não sabia não isso aqui não sim ele tá na seca ainda né na baixa na baixa o rio ainda até porque nós estamos sempre tem breque baixa é olha isso vamos vamos ali na feira vamos ver se nós vamos decidir se a gente toma café ali ou vamos lá no shopping e o Tuco te amo ah é onde é que vai ser a foto do Tuco te amo olha aqui pessoal nós viemos dali tem dois pês e aqui olha só isso aqui um trem tem um trem aqui ó gente que legal Belém olha só isso aqui olha só isso aqui como é que é que vocês não viram a roda do trem ainda aí ó de perto ali olha como é que é aqui bem legal o trem é um é um protótipo de trem aqui legal aí ó vamos mais pra cá olha aí pessoal espelhozão aqui olha aqui ó a relíquia da locomotiva Maria Fumaça usando usada na estrada de ferro Tocantins é é a relíquia olha aqui ó pessoal de onde tem o Tucunaré né tem que ter o lago né olha olha o lago mais legal aqui vocês tem peixe aqui vamos ver se tem peixe aqui é não tem é não tem peixe não a gente entra lá atrás fazendo uns stories lá olha aqui ó e aqui não tem peixe será que é um chafariz? é um chafariz ó olha aí ó é um chafariz mas não tem peixe aqui não tem peixe não é errado e o que eu achei impressionante pessoal foi o seguinte aqui ó tem vários desses pias pensei que ali nós chegamos ali pensei que era só um que tinha ali ó mas são vários ao longo da deixa eu ver se é ao longo da da avenida aqui da da orla mas só aqui tem três ó esses pias que a gente pode ficar aqui observando aqui o rio aqui ó lá atrás tem uns brinquedos pra criança e o restaurante lá o restaurante deve ser bem legal a noite mas é isso aí ó rio Tocantins em Tucuruí aqui é a feira também a antiga feira talvez né ah não deve ser a feira de peixe só olha aí ó a gente vende peixe filar de peixe peixe todas as espécies de peixe né a mulher tava só coisa no filarzinho ali e essa aqui que é a Avenida Beira Rio é mercado é o mercado municipal antigo ó José Klebe mercadão mercadão é feira mais organizada também isso é feira verdade mas eu já ganhei outra também olha aí açaí 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 hoje pessoal no almoço tem que ficar aqui tendo almoço eu vou almoçar açaí com peixe frito se não encontrar peixe frito açaí com peixe frito é isso velho vamos lá no shopping agora secretaria de educação vamos lá no shopping agora se for legal eu vou mostrar pra vocês lá nós chegamos aqui em Tucuruí shopping o pessoal nós está assinando o carro ali e agora tem que subir essa rampinha aqui pra entrar lá no shopping pelo menos pela estação do meio que tem de Vio não tem não ah aqui tem elevador olha aí as lojas tá aqui ó vamos agora pedir o que comer e dar né tomar café da manhã pessoal nos encontramos aqui o local né e já estamos aqui terminando que a fome tava grande quase nove da manhã mais de nove né olha só essa coxinha aqui ó tem um tipo um molhozinho aqui no meio aqui ó é top não é catupiry não né é se tu gosta tanta fome você não gosta olha aqui meu empadinho de frango também tá uma delícia é é empadinho de camarão e um suco de laranja tá acabando já também e eu não tomo café eu tô tomando um cappuccino aqui hoje eu pedi um cappuccino mas quando é cappuccino assim eu gosto pois é comer e terminar de tomar meu café da manhã oficialmente estou passando aqui digitando as lojas passeando olha aqui vou mostrar um pouquinho de seda aqui eu acho que eu tava fazendo tem um tipo um sensor tem um sensor tem um sensor olha aí meu superescal poxa gente tu tá descendo é tá ó o preste sensor nós lojinho aqui vamos aí por estar o shopping olha aqui embaixo aqui é o cinema nós vamos agora aqui já é a par só dois vão dar né pessoal olha aí shop de tukuruí pensa esse orelhão né olheirão não Ana Sofia presta de alimentação tivemos a informação que só abre quatro da tarde aqui olha aí não né acho que é só pra mostrar como é que é antigamente como se comunicassem os familiares aqui acho que não é permitido entrar vamos passear agora ver mais olha ele tem secado também é né aí depois vamos ali ver aquele como é que é de cima ali depois a gente pode ir pelo elevador tem um elevador e ali a praça de alimentação tá fechada é é a praça de alimentação aqui acho que depois tem os brinquedos aqui tem serviço do DETRAN e é isso vamos voltar pessoal o shopping pelo que eu vi é só isso mesmo esses dois andares naquela parte lá de cima é a universidade não tem na universidade Unifespa e é isso que tem essas lojas e aí aqui dois andares cima e embaixo vamos agora descer né novamente não deu nem tempo de gravar direito nós estamos descendo aqui no elevador o que que é a pena vai abrir aqui a porta olha aí o fraque ali ó e aqui tem uma loja e aqui tem uma loja de roupa e o fraque tá aqui ó olha aí amor amor nós acabamos de descer no elevador o shopping é e eu tô aqui editando um vídeo aqui pro pessoal editando o próximo vídeo é? vídeo de Goianese mas só é dois andares dois andares é só? só dois andares esse aqui aquele outro e algumas lojas bom ai não é isso e aqui pessoal a entrada do shopping quem vem a pé que não vem pelo estacionamento aqui é a entrada e já na entrada tem aqui essas lojas aqui ó como tá chegando o sírio o pessoal colocou aqui a imagem de nosso sinal de Nazaré uma loja de brinquedos do lado loja de roupa tá no esperto e outras lojinhas de roupa também olha aí o esporte joias é pequeno gente é bem pequeno é igual eu mostrei pra vocês tem em cima e embaixo e sim um agente de cachorro set de shorts não é muito grande é somente isso mesmo e outras lojinhas que tem lá em cima também esse é o sinal do Cucurui é olha aqui pessoal aqui é a ponte que atravessa pelo lado pra ir pra Anapuim onde é o novo departimento é só que olha como é o dado agora pra ir pra cá já é estrada de chão atravessou a ponte que já é estrada de chão a gente vê a poeira ali e já subiu no caminhão e olha o ponto de ribeirinho ali né tem muitas casas e o que deve ser bom é morar assim olha lá só mais quando está seco assim quando está seco tem mais que tal como é que é legal não sei tipo é bacana demais essa igreja quando está seco o rio assim está seco é bom tem casa de alvenaria aí também é bom comprar a salsinha de cima que é e vai para vocês aqui ó aqui para 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 chegar na na estrada do na estrada de vai para Altamira é só esta adição aí se eu não me engano é 70 km daqui olha ai meu aqui para o alvo, deixa eu ver aqui ó, tem ali né, 59 quilômetros, acho que é, 59 quilômetros, tá sendo o que? execução das obras de construção, trecho, acho que eles estão preparando para as faltas isso aqui né? é, isso mesmo, fez um asfalto a 50 e poucos quilômetros, 59 quilômetros, olha aí ó, a caminhonete vindo lá, só o poeiro lá não seja mais o pobrezinho do todo, olha aqui pessoal, como é que é isso aqui, olha só a altura dessa ponte aqui e a água, eu acho bonita a água daqui, essa água bem verdinha, verdinha, verdinha mesmo, olha aí ó muito, muito, muito top isso aqui, olha aí, é isso aí pessoal, esse local aqui maravilhoso, olha aí ó nós vamos despedir de? Tukuruí, Tukuruí, então se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like e nós vamos trazer muitos vídeos aqui da região, moço do céu, passou o caminhão ali ó balançou tudo, e a ponte balança, que negócio doido, a ponte balança pessoal, ponte balança, balança mesmo pessoal de Eldorado e os Carajás, a gente vai ter que ir até Belém, fazendo um vídeo aqui, então se você não for inscrito no canal se inscreva no canal, então trazer muitos vídeos legais aqui pra vocês, beleza? deixe seu comentário aí também, se você é de Tukuruí, se inscreve no canal e deixe seu comentário aqui embaixo, pra gente ficar sabendo das pessoas que querem visitar Tukuruí, ficar sabendo de algumas curiosidades, beleza? até o próximo vídeo E aí Legenda por Sônia Ruberti